Capitão Bintomba, Coromel Silvé, puxa-se, bata A polícia ela trabalha certa, se aborda é porque tem certeza A mão é na cabeça, a mão é na cabeça Achei um flagrante no boçudo magical É pau, 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 é pau Tá com seda, tratador, a pideira e o isqueiro É má, tu é maconheiro É má, é maconheiro É má, não adianta não, tu é maconheiro É má, é maconheiro Colírio, cigarro e pastilha, pra distraçar o cheiro É má, é maconheiro É má, tu é maconheiro É má, tu é maconheiro É má, é maconheiro Banda, pau e choque a mais temida do Brasil A polícia ela trabalha certa, se aborda é porque tem certeza A mão, é na cabeça A mão, é na cabeça A mão é a única coisa É na cabeça A mão, é na cabeça Achei um flagrante no boçudo magical É pau, 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 é pau Tá com seda, tratador, a pideira e o isqueiro É má, é maconheiro É má, tu é maconheiro É má, é maconheiro É má, é maconheiro É má, sabe que eu já sei, né? Colírio, cigarro e pastilha, pra distraçar o cheiro É má, é maconheiro É má, é maconheiro É má, é maconheiro É má, é maconheiro Banda, pau e choque a mais temida do Brasil Banda, pau e choque a mais temida do Brasil Banda, pau e choque a mais temida do Brasil Banda, pau e choque a mais temida do Brasil